Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Eu vou comentar aqui algumas notícias. A primeira delas é falando aqui que um analista prevê que o Bitcoin vai chegar em 87 mil dólares até o final do ano que vem. Olha, será que isso é verdade? Será que não é? Vou falar o que eu acho disso aqui e se de fato tem a possibilidade ou não de chegar a esse preço aqui. Falar também sobre o caso aqui do Deutsche Bank, aquele banco alemão que é bem famoso, que é famoso por receber muita ajuda do governo alemão que está aí reduzindo suas atividades, está se ferrando, tá galera? Exatamente. Eles estão perdendo ali cerca de 40%, está tendo uma redução de cerca de 40% das suas operações e assim, tem que se ferrar mesmo e acabou, tá? Eu não estou aí nem um pouco preocupado com isso, nem um pouco me importando. Obviamente tem aí alguns pontos negativos que são quase 20 mil pessoas que vão perder os seus empregos, de fato a crise chegou muito forte lá nesse banco e assim, para contingenciar as operações, acaba gerando aí esse efeito reverso, esse prejuízo para essas pessoas. Comentar também o caso aí do Litecoin, do Helvin, do Litecoin que está aí bem próximo de acontecer, faltam menos de 30 dias para que isso ocorra e qual será o possível impacto disso no efeito aí, no preço dessa ou de outras criptomoedas. Eu já vou comentar isso com mais detalhes, tá? Já viu que esse vídeo aqui está imperdível, se eu fosse você, não sairia fora até o final, tá? Caso você seja novo aqui no meu canal, que está caindo de paraquedas, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo logo com o geral inteiro e também dá like, porque isso acaba estimulando a estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, tá? Se você quiser trocar ideia comigo, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo, que é o número do WhatsApp do canal, que também vai estar aqui embaixo na descrição. E também caso você queira participar aí de um grupo de discussão no Telegram, o link também estará na descrição. Agora sem mais relânguas, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre primeiro o caso desse analista aí, desse suposto trader, que publicou uma postagem lá no Forchão falando que o Bitcoin chegaria ali o preço de 87 mil dólares cravados. O cara deu a certeza, tá? Já começa por aí, já começa errado por aí, porque ninguém é mãe de lá. Mas vamos deixar isso de lado, vamos aqui dar atenção aqui a outros pontos. O cara, ele já até acertou, segundo o que dizem, tá? Eu não vi nada comprovado que se de fato essas previsões que ele supostamente teriam acertado, se foram feitas bem anteriormente, ou se é algo mais recente, algo fraudado, porque nada é impossível. Mas vamos aqui colocar como se essa previsão de fato tivesse sido feita há algum tempo atrás. É, se de fato ele fez essa previsão há algum tempo atrás, ele acertou aí muitas previsões. Primeiro, a previsão aí que ele falou que o preço do Bitcoin chegaria ali na casa dos 3 mil e 200 dólares. Supostamente ele teria falado isso, e dali para o final do ano passado, de fato, bateu certinho em cima desse preço. Atingiu esse fundo ali, e a partir desse preço passou a subir. Outra previsão que ele teria feito foi ali quando o Bitcoin bateria ali 5 mil e 300 dólares no mês de abril, também coincidiu perfeitamente, tá? Agora, tem um grande porém, tá? Muita atenção, preste muita atenção nesse detalhe que eu vou falar agora. O cara fez uma previsão aí falando que o Bitcoin bateria agora, nesse mês de julho, cerca de 9 mil e 200 dólares. Sendo que não chegou nesse preço, chegou muito próximo na casa dos 9 mil e 500. Porém, eu tô aqui pegando no pé do cara, muitas pessoas podem falar, Mas, Rodrigo, a margem é muito pouca. Mas, olha só, o cara, ele faz ali previsão certeira. O cara fala que, ó, vai ser isso aqui e não corre uma linha disso. Entendeu? Então, pode observar, a partir daí você já começa a observar uma certa dissonância em relação ao discurso daquele cara. Isso já mostra aí uma possível fraude poder estar rolando aí. Porque, olha só, nos preços anteriores, tanto de 3 e 200 e 5 e 5 e 300, o preço bateu certinho. E por que agora começa a sair um pouco do trilho? Então, isso aí já começa a acender um alerta para, será que, de fato, aquelas previsões ali foram, Aquela postagem foi feita ali há muito tempo atrás ou foi algo que foi feito recentemente e fraudado? Eu acredito que seja, tá? Eu aí, não tô dizendo que é com certeza, mas eu acho que tem grandes chances de haver aí algum tipo de fraude na data dessa publicação. Só que, continuando aqui, imaginar que a publicação, de fato, seja verdadeira, que não seja fraude. Aí, o cara fala aqui que o preço pode atingir cerca de 16 mil dólares. Cerca não, né? Porque o cara, ele tem previsão certeira. Então, ele fala que vai, com certeza, atingir cerca de 16 mil dólares em outubro. E que, até o início do ano que vem, meio que em fevereiro de 2020, vai bater 29 mil dólares cravados. E quando chegar ali, no final do ano que vem, novembro de 2020, o preço vai atingir nada mais, nada menos do que 87 mil dólares, tá? E, tipo assim, claro que a gente não pode levar a cotação atual do dólar pra daqui a um ano, um ano e meio. Mas vamos admitir que a cotação continua a mesma, tá? Isso aí é cerca de quase 300 mil, um pouco mais até de 300 mil reais para somente um Bitcoin. Então, previsão estratosférica não é impossível de acontecer, tá? Deixando muito bem claro aqui, não é impossível de acontecer. Mas, também, eu não dou essa certeza toda que esse cara tá falando aqui. Recentemente, aí, um grande analista, se não for o maior, é um dos maiores, chamado Fausto Botelho, um dos maiores analistas de análise técnica aqui no Brasil. Ele falou na possibilidade em que o Bitcoin poderia atingir aí 330 mil dólares. Mas, a questão é, o cara, ele não fala, olha, é certeza, como esse maluco aqui, anônimo. O cara ainda fala que é algo certo e não se esconde. Mas, pelo menos, o Fausto tá ali colocando ali a cara dele, tá mostrando quem é. Eu, quando eu tô falando aqui, dou o meu nome e falo, olha, galera, há a possibilidade do preço chegar em tal, tal patamar devido a tais fatores, tá? Eu conversei com tal trader, o tal trader falou isso. Então, quando eu dou algum tipo de informação de preço a vocês e quando eu acho que aquele tipo de previsão tem uma certa credibilidade, eu falo aqui. Porém, esse caso aqui me parece ser muito vazio, tá? Se eu fosse você, eu não colocaria dinheiro levando-se em conta esse tipo de previsão, tá? Esse tipo específico. Obviamente, outros tipos de previsão, de fato, aí você pode estar aí levando em conta, levando em consideração. Então, assim, o cara não dá nenhum tipo de fator técnico que dê um tipo de sustentação à argumentação dele. Simplesmente vai ali no que ele acha, no que o humor dele tá acusando ali no dia. Bem, agora vamos tratar aqui da notícia do Dutch Bank que tá ali reduzindo as suas operações em 40%, tá, galera? Isso aí não é nada pouco. Isso aí é quase a metade das operações que vão ali ser paralisadas. Isso vai gerar ali um impacto bem negativo, não somente em relação ao mundo financeiro. Como eu já falei, 18 mil pessoas vão perder aí o seu emprego e isso aí não é muito benéfico. É, assim, isso aí é revolução. E, assim, antes que venham aquelas pessoas até com o estilo de sindicalista falando, não, mas o emprego vale bem mais do que o dinheiro. Não, tá? Isso aqui é a revolução. As criptomoedas vão ultrapassar o banco, isso aí é questão de tempo, tá? Obviamente não vai ser do dia pra noite, mas é apenas uma questão de tempo pra que as coisas mudem da água pro vinho. Foi assim como o computador que substituiu as máquinas de escrever e assim tá acontecendo também no mundo financeiro. Mas a questão é a seguinte, essas pessoas que estão perdendo seu emprego, pode aí obter emprego com o Bitcoin, não diretamente como há com os bancos. Afinal, pra que haja ali as operações bancárias, tem que ter ali um tipo de intermediário que são os funcionários de banco, coisa que o Bitcoin não precisa. O Bitcoin não tem ninguém ali pra ficar operando somente os mineradores. Mas alguns desses funcionários aí que teriam feito uma certa reserva, embora a mineração aí esteja cada vez menos viável e a partir do ano que vem vai ficar mais complicado ainda, nada impede que algum desses funcionários vá aí pra algum país que ainda seja possível minerar em vista aí ou então alugue mineradoras e faça aí o trabalho de mineração ganhando dinheiro com isso. Isso aqui é apenas uma das possibilidades pra aqueles que vislumbram ganhar dinheiro com o Bitcoin, tá entendendo? E o Bitcoin, ele pode gerar empregos indiretamente. Quantas pessoas, quantas bocas estão sendo alimentadas aí com o Bitcoin? E sendo que essas pessoas não precisam trabalhar diretamente ali com as operações de transferências ali de quantias, no caso do Bitcoin. Mas essa pessoa pode, sei lá, comprar cotas de exchange, né, investir em ações de exchange, abrir sua pequena exchange. Nada impede aí do cara se tornar um empreendedor. Então, novas possibilidades são abertas aí. Assim também aconteceu como quem era ali funcionário, datilógrafo. Pra quem não sabe, o datilógrafo ele digitava em máquina de escrever, coisa que foi substituída pelo computador. Então, a partir do momento que a tecnologia vai avançando, as coisas vão mudando pra o nosso bem e pra cada vez melhor. E tomara que continue assim. Inclusive, tá galera, o Bitcoin vem dando aí sinal de cada vez mais solidez frente aí ao mercado tradicional. E o mercado tradicional tá apresentando um certo declínio, uma certa queda. Que teve um investidor aí do mercado tradicional que falou que se o Bitcoin continuar subindo desse jeito, que ele vai passar a comprar altas quantias. E consequentemente o cara tem muita, muita grana, tá galera? O maluco é gringo e creio que a maioria de vocês não conhece, então não vou nem citar o nome dele. Mas o cara tem muito dinheiro e consequentemente o dinheiro que ele injetar aqui pode até continuar a alimentar aí futuramente altas do Bitcoin. Altas futuras do Bitcoin. Isso me deixa muito contente, muito feliz aí o futuro vasto que o Bitcoin ainda tem. Inclusive, esse investidor, ele não tá agindo por ideologia. Que pra ele, ele não é a favor das criptomoedas. Ele fala aí que as criptomoedas permitem crimes, coisa que já foi desmentido aqui nesse canal. Já mostrei vídeos com pesquisas aí comprovando que crimes com o Bitcoin são cerca de 1% e tá caindo cada vez mais. Mas a questão é a seguinte, mesmo o cara fazendo ali birrinha, tendo nojinho do Bitcoin, tá investindo no Bitcoin. Porque de fato os caras aí tão colocando ali, a consciência tão colocando ali dados técnicos em frente da ideologia, em frente ali do que eles acham ser o correto. E tomara que a coisa continue assim. Inclusive, foi nessa própria matéria aqui, foi dado um tipo de declaração falando que se os bancos continuarem assim, se não se modernizarem, se não melhorarem. E alguns deles tão tentando melhorar, como tô vendo aí, bancos que tão abrindo, bancos digitais aí, oferecendo taxas de juros muito mais baratas. Alguns deles até tão se mexendo, mas outros não. E esses que são mais agressivos, que não aceitarem a mudança, eles vão desaparecer. Irão sucumbir aí, em meio à nova revolução tecnológica que já está em curso. E o Bitcoin tá sendo aí a dianteira desse tipo de revolução. E outra coisa que chamou muita atenção aqui, é que esse tipo de declaração, esse tipo de notícia que envolve esse corte das operações do banco, foi noticiado ontem, domingo. E geralmente, final de semana, o mercado tradicional não trabalha. O Bitcoin é que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e teve essa notícia ontem. Então, isso aí já é algo pra você ficar alerta, é algo meio diferenciado. E até o próprio banco ainda não reagiu, afinal, tava fechado no final de semana. Hoje é que eles vão passar a assimilar essa notícia, o mercado tradicional também vai passar a assimilar. Posso ser que tenha algum tipo de interferência no mercado, justamente por causa disso. É um banco que tem aí fama internacional, é muito conhecido. Então, olha, eu não prevejo um cenário futuro muito bom pra quem é operador do mercado financeiro tradicional não. Eles estão com muito medo, e por isso que eles demonizam tanto o Bitcoin. Vão ficar igual a Cachorro Hacuado, falando cada vez mais mal do Bitcoin, até o período que vai ser inevitável e eles vão aderir. Agora, vamos falar do Helvin e do Litecoin, que tá ali há cerca de 30 dias de acontecer, mais ou menos, até menos que 30 dias, melhor dizendo, corrigindo essa informação aqui. E, ah, Rodrigo, será que o preço do Litecoin vai disparar, cara? Olha, eu não posso te dar certeza. Diferentemente daquele trader, analista anônimo do Forchão, eu não te dou certeza alguma sobre valorização de qualquer criptomoeda. O que eu acho é que, levando-se em conta o histórico passado, não somente do Litecoin, mas de outras criptomoedas, obviamente, assim, consequentemente, após esse tipo de medida, é o preço do ativo subir. Mas não considere isso com uma certeza. Posso ser que uma desvalorização venha a acontecer. Isso aí não tá aí totalmente a acontecer. Porém, a questão é, o Litecoin já valorizou 300% nesse ano de 2019. Claro que vem aí de uma queda, acompanhou juntamente as quedas das outras criptomoedas no ano de 2018. Mas, enquanto, olha só, enquanto outras moedas estão desvalorizando agora, no período entre junho e julho, o Litecoin não acompanhou essa desvalorização e continuou valorizando aí em muitos períodos. Claro que, se até o início do ano que vem, após o halving do Litecoin, as outras criptomoedas não valorizarem, como se espera aí, não tiverem aí uma onda de valorização muito forte, continuar mais ou menos morno até onde tiver uma pequena queda, o preço do Litecoin possa ser que venha ali sofrer uma certa queda. Porque, geralmente, após altas aí, o preço tende a corrigir um pouco para baixo. E, geralmente, o preço acumula bastante, tem ali uma certa altinha, logo justamente no período para acontecer o halving, até pouco tempo depois de acontecimento do halving, que vai acontecer daqui a mais ou menos um mês. Então, esse tempo aí de finalização do halving até o início do ano que vem é que será decisivo aí para o preço, de fato, da criptomoeda, como é que o preço vai caminhar a partir do ano de 2020. Agora, é claro, outras criptomoedas tiveram aí uma queda, como já falei, o Ethereum teve aí uma queda, a Ripple teve queda, a Bitcoin Cash teve queda, e são moedas aí que estão muito próximas ali no ranking, no CoinMarketCap do Litecoin. E o Litecoin, diante dessas moedas aí, vem até demonstrando uma certa dureza. Mas, assim, sem mais delongas, se alguém me perguntasse assim, Rodrigo, você acha que o preço do Litecoin vai ter aí um certo aumento, cara? Principalmente agora quando ocorrer o halving? Eu acho que sim, mas lembrando, isso não é uma certeza 100%, tá? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.